Convistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gavião de fogo, filho do pai de santo, eu visto o manto pra cobiça não pegar É lá andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar DJ Tice na casa, chega com dois Só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Parece uma versão mirim do supla do SBT, o verso que vai além, só que essa versão mirim nunca beijou ninguém Não é o supla, não é o mirim, escuta o bagulho que eu vou ser verdadeiro Cê quer que eu te apresente qual que é o vulgo do mineiro? Esse daqui é um parça deles, maior de idade Ih, já ramelou, viu que num verso na verdade cê não improvisou De supla cê chamou, só que agora cê errou Ele não é o supla, mas vem aqui, desculachou Nossa, você ramelou também O meu amigo com a camisa da nota de cem Sua voz não fica bonita nem com autotune Ele não parece o ligeirinho do Luna e Tunis Ei, 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 ei É nota de cem, fruta Sabe que eu chego no compromisso? É, é cem, mas o meu rap vale mais que isso Porque cê tá ligado que eu chego no improvisado Sabe que eu posso medir, vou pra você não ter Porque você já finalizar Seu rap vale mais que isso, tem uma etiqueta O meu não tem preço, é só sentimento na letra Tá ligado o que eu vou falar? Cê não entendeu, cê fugiu É um mineiro e um pinte e um pio Cê gosta de reparar Calafir, tadinho, agora cê vai assistir Cê falou que só tem sentimento Eu tenho que discordar Sentimento, mas não fez a sua ideia sentir Vamos lá, vamos lá É com vocês, familiar Não, mas aí Eu só quero saber um bagulho, mano O paredão, o lado A tá firme e foge aqui Eu quero saber Cadê o lado A? O lado meu tá mais forte, hein família Sem não, hein, sem não Votação Barulho para as rimãs de Mike e a J Mineiro e Murilo 1 a 0, Mike e a J Mineiro e Murilo terminou, começa Cadê o paredão? Cadê o lado A? Cadê o lado B? Chega no Brasil 1 a 0, Mike e a J Mano, sem vender dá pra comprar umas 10 barras de urânio Só que assim, cê tem que pensar Piquitique do, ela também gosta de imaginar A cabeça vai crescendo, só que é em outro lugar Só que é na sua bunda que ela vai inchar Deu brecha, e nós não o discrimina Louro, é a sua versão sem melanina O seu inseto foi imitar o Felipe, mas parece, não deu certo Pode ir, patro, tá ligado que eu chego no tom? Tá falando do Felipe, aquele merda que te salvou o som? E até te ofender, mas ele se olhou no espelho Vai se levar ofendido com a berna acima do joelho Mano, olha o cara que tá vindo aqui te zoar E olha as ideias que o outro quer passar Cê falou de zoar, tem que concordar Que ele matou o Mike com uma punch a mandar Cê já tá tudo fodido e você vai ferrar Vou deixar só na mão do menor que cê não vai passar Que quer me zoar o cover do Gugu aqui no sapatinho Pega o fone, meia o pintinho amarelinho Eu vou te zoar aqui no papel Mano, cê quer me gastar, parece o cover da Xuxa Meneguel Então galera, tem gente lá fazendo assim lá no fundo A senhora que não concordou, tem que ser unânime, tá ligado? É sério família, já vi várias mãos levantando e falando não Então vamos ser aqui democrático se a chifra for terceiro Mas a chifra é terceiro, pô Então vamos lá Parou no Parasimajimura, eliminaram! Marquinha Jota! É terceiro né? Terceiro! Só um só, só um só É um só Vai moleque! Mike Murillo! Mike Murillo! Mike Murillo! Primeira vez na BDA, tem equipe terceira assim moleque Salva de palmas pro menorzinho aqui velho Que vence é o melhor rio, acerto! O DJ disse Que que é terceiro round e acaba por matar? Lua! 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 E vem assim! Geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Os mano, as mini skatista ladrão! Geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Os mano, as mini skatista ladrão! Parece um Gugu, pelo tom da sua pele O mineiro fica implorando por ser produtos AL Aê, sabe tio, essa quer a rinha Hoje o Marquinhos vai ganhar do Denis Pimentinha Pode ir pra, pode ir pra Falou, falou que minha bermuda no joelho Eu chego aqui na disciplina, a bermuda pode estar em cima Mas tá baixo igual sua rima, não entendi Chegou aqui, falou do Gugu, mas meu parceiro Mas ninguém, eu tô E na moral, você é a bela Usa a bermuda em cima do joelho Só pros caras raspar a sua canela Aê, os caras raspam a sua canela Porque ficou vendo foto da Larissa Manuela Pode ir pra, true, chego pra esplanar Se liga na tristada, galera na mano Que eu vou ter que embrasar Raspar a minha canela, ele chegou aqui de vez Raspar uma vez, a sua eu vou raspar trem Talarico desgraçado, mas eu vou rimando agora no improvisado Ele quer me talaricar aqui na esperança As mina que eu pego, não pega criança Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Você tá ligado o que eu vou te dizer? Elas ficam comigo sim E nunca vai ficar com medo, é igual você Se liga tu que eu chego pra esplanar No beat agora mano, sabe que eu vou ter que improvisar Fica com você, uma mina da plateia Aí vem o seu pintinho e ela muda de ideia Aê, freestyle que não desculpa Eu não sabia que pra transar eu ia ter que trazer uma lupa Falou que eu sou pintinho Sabe que agora mano, falou o beat amarelinho Eu não falei nada de você, seu peso é grande Eu não falei nada e você parece até um patinho Barulho pra batalha Votação, votação Barulho para as imagens Mike Murilo Mike e a Jota a próxima fase Palmas pro Murilo aí família Camila quando vocês Foram pintar, vocês me são obrigados a gritar Mais dois, mais um Pelo menos solta a voz mano